Bem, pessoal, fazer esse vídeo sobre fisgada na nuca, é bem comum no consultório o paciente chegar com essa queixa com medo, será que é tonto ou que tem um aneurismo, né? E normalmente eles falam assim, ah, Júlio, eu tô bem, de repente dá uma fisgada nessa região aqui, minha danuca. Uma fisgada forte, uma dor forte, uma pontada nessa região, né? E muitas vezes, né, tem várias causas, né? Primeiro lugar, quando a gente ouve um paciente, a gente vai ver todo o contexto daquela dor. Porque muitas vezes quando você fala isso, fisgada, é um evento único, ou um evento esporádico, e não está associado com outros sintomas. A fisgada foi o que fez o paciente se preocupar e procurar o médico. Mas normalmente é no contexto de um paciente que tem uma dor crônica, uma dor aperto nessa região, e muitas vezes tem uma relação muito importante com a cefaleia tensional, que eu tenho um monte de vídeo que fiz aqui pra vocês. Outro quadro que é comum um paciente referir desse jeito, depois quando você investiga, né? É a nevralgia occipital, que eu tenho muito vídeo aqui pra vocês, explicando que a gente tem aqui um nervo que passa nessa região aqui de trás, né? Que ele passa por dentro dessa parte muscular, e às vezes isso comprimido cronicamente pode dar uma nevralgia. E a gente tem tratamento, a gente tem bloqueio, a gente tem risotomia, pra justamente queimar esse nervo e evitar ou parar, cessar completamente esse tipo de dor. Mas muitas vezes o paciente tem esse incômodo esporádico, né? E a gente não consegue fechar o diagnóstico de nevralgia por essas características, né? É apenas uma fisgada, fisgada esporádica, né? E muitas vezes o paciente também não tem um quadro de cefaleia tensional, não fez o critério de cefaleia tensional. E é bem comum a gente ver nessa região, às vezes, pacientes com tensão muscular aumentada, que ele caracteriza como uma fisgada. E eu digo pros pacientes assim, ele começa a entender, você não já sentiu uma fisgada na perna, uma fisgada na lombar? Essa região aqui do pescoço da gente, essa região aqui da nuca da gente, é também uma região que tem uma musculatura que a gente utiliza o tempo inteiro, né? Pra manter o peso da cabeça, né? 3,5kg, 4kg, o peso da nossa cabeça em média, né? Imagina, você tem que ter uma musculatura pra fazer toda essa movimentação. E às vezes essa musculatura pode contrair. Você pode ter uma série de problemas crônicos que potencialmente forçam mais ainda, pode ser posicional, o jeito que você faz, ou você ganhou muito peso, tem uma musculatura fraca, não se exercita, né? E de repente você sente essa fisgada. Às vezes tem paciente que diz que é uma pontada muito forte, a gente mesmo é de ficar na dúvida, às vezes precisa de uma investigação dos vasos, até pra escolher a neurisma. Existe a neurisma nessa região, região de circulação posterior, né? E às vezes o paciente fica tão preocupado com a neurisma, fala Ah, Júlio, eu vi uma colega minha que teve uma aneurisma nessa região de trás. Normalmente os aneurismos, quando ele rompe, é uma dor completamente diferente. Geralmente não tem essa topografia tão exata pela localização do aneurisma. E sim, uma dor de cabeça holocraniana, porque aquele sangue extravasa e irrita todas as meninas, e aí é justamente isso que dá a dor, dá o incômodo no paciente. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Teve uma fisgada, teve uma dor intensa, região de nuca, procura ajuda, se isso for recorrente, né? Mas pense também em posicionar, ou mudei de travesseiro a posição que eu tô fazendo, meu computador tá na altura certa, meu celular tá usando do jeito adequado, né? Eu tenho um vídeo aqui também sobre esses tipos de dores, que às vezes acontecem pelo uso equivocado da posição do celular, da tela, presta atenção em tudo isso. Se for recorrente, procura o médico te ajudar. Espero que tenha ajudado, abraço.